Música Sonhando com a primeira habilitação? Nesse carnaval não fique sem o motorista da rodada! Vá agora mesmo no CFC Enzio Cosque e faça a sua primeira habilitação com pagamento facilitado! A melhor equipe de instrutores da região garantindo que você seja o destaque! CFC Enzio Cosque, há 19 carnavais formando condutores! Assumindo essa posição de organizar o carnaval não se nota muita coisa! Até porque o trabalho é bem constante e não dá tempo de a gente analisar friamente como seria! Mas na parte da organização está tudo saindo dentro daquele esperado? Não, tudo não, porque algumas falhas existem! Por exemplo, deu para se notar na avenida a questão do som, você acha que para hoje o pessoal já vai conseguir equilibrar isso aí? Com certeza! O som na Muamba foi um teste, em todos os lugares sempre foi assim! Então aquela reclamação das escolas que teve na Muamba, aquilo está dentro do normal! O som foi equalizado ontem com perfeitas condições de trabalho e hoje eu acho que nós teremos o mesmo efeito! Ontem se notava ali o pessoal da escola de samba Pito de Ouro, uma certa reclamação, um certo atraso, reclamando da corda! Por que ocorre esse tipo de coisa? Ou era a reclamação deles sem nenhum fundamento? Não, realmente houve fundamento sim! As cordas não chegaram no momento correto e os seguranças também não estavam no local! Então na questão do tempo eles saíram, apesar de sair em atraso, mas dentro do... porque não foi culpa deles, é isso? Sim, sim! A posição seria essa e também a chuva que atrapalhou um pouco! O som é digital e não pode pegar chuva, então teve esse contratempo aí que algumas coisas vão ter que se analisar melhor nesse contexto aí do horário de entrada! Mas num resumo, assim, aparentemente está com pequenos deslizes, assim, digamos, aí que não é... foge da comissão de carnaval, está tudo dentro de uma normalidade, né? Tudo dentro da normal, tudo correndo muito bem, dentro da medida do possível, dentro do nosso esforço que a gente está fazendo. Eu acredito que a gente está fazendo um trabalho ao alcance de todos e vamos esperar o resultado para ver realmente quem é o novo campeão de 2016. As Marches Estadas A S aboutiça E aí É E aí E aí Essaira E aí Legenda por Sônia Ruberti